Alô galera, vocês do canal aqui oficial vai se inscrevendo, vai desculpando já o vento aí Olha só quem eu achei aqui gente, ó Vou fazer um vídeo pegando essa abelha aqui gente, ó Isso é a abelha da bunda quente, ó O cabaço vai saber aqui Pediu para eu não divulgar o nome dele É uma amiga aqui que assiste sempre a gente Aí ele disse, olha Eu não quero que você tire ela de lá não, que ela está pequena ainda Deixa ela crescer mais para você fazer um vídeo tirando ela mais maior um pouco Aí quando essa abelha aqui estiver mais maior gente Eu vou vir fazer um vídeo aqui tirando ela daqui Sem proteção nenhuma Mas agora eu vou pegar ela Só faça só o vídeo lá e bota só a mão nela, pegue nela lá Só botando a mão, que é modo de eu ver se ela não lhe morde Aí eu vim aqui gente, tá obedecendo o inscrito, né Aí eu vou botar a mão nessa abelha agora Para mostrar para vocês aí E para mostrar para o nosso amigo aí, nosso seguidor aí Que assiste o nosso trabalho aí, que pediu Para eu fazer um vídeo aí Pegando nessa abelha, botando a mão nessa abelha aqui E vou ter que fazer né gente, o desafio Eu aceitei, achei a abelha, vim aqui ó Na dica, olha ela aí ó Ó, isso é abusada Isso morte, isso morte Tá aqui eu aqui gente, ó Tô sozinho hoje aqui Tinho oficial E vamos lá, vamos pegar a abelha Vamos pegar a abelha, vamos botar a mão na abelha Será que essa abelha não vai morder minha mão não galera? Eu acho que vai rapaz, essa abelha aqui não respeita ninguém não Mas eu vou botar a mão nela, eu vou pegar ela aqui E vou mostrar para vocês que eu pego essa danadinha Eu não vou tirar ela porque ela está pequenininha gente, ó Quando essa abelha crescer eu quero vir fazer um vídeo aqui Porque aqui o canto dela é bom Aqui o canto é alto galera, é muito alto aqui Ó, tá vendo? Aqui não é, dá para eu subir aqui, dá para eu tirar Dá para fazer um vídeo top, tá beleza aqui Quando ela estiver mais maiorzinha um pouco Aí o seguinte é esse Eu vou pegar ela agora de mão Vou botar a mão nela, vou pegar nela Só para meu amigo Escrita aí que pediu, né? Pediu para não tirar, só fazer o vídeo Eu estou aqui, ó Já está aqui meu amigo, ó A mãozinha já está aqui Eu já vou levando a mão lá, viu? Você acha que ela vai me morder, meu amigo, velho? Ó, ó, ó Ó, olha lá, ué Vou botar mais o dedo na boca da entrada dela Para me morder, viu? Ó Já está pegado a beijo, cabra, velho Olha Aí, olha Está pegado a beijo, olha Olha aí, cabra, velho Olha aí, olha eu mesmo aqui, olha Porque não dá para Olha aqui, ó Olha Olha aí, olha Olha eu mesmo aqui, viu? É porque eu mesmo estou filmando, olha E aí, cabra, velho Eu boto a mão na bicha ou não boto na murruca, velho? De abelha Está aqui, olha Só não vou rasgá-la daqui Porque eu estou pretendendo fazer aqui um vídeo top Um vídeo bom, rapaz Um vídeo de primeira categoria E eu preciso que essa abelha fique margando um pouco Quando eu descer mais um pouquinho Eu vou voltar aqui Porque está escasso de abelha agora Está começando o verão agora, gente Mas está pega aí a abelha, viu? Ó A beijinha está pega, olha Está aí na minha mão aí, ó Subindo aí, ó A beijinha está pega aí, viu, gente? Está pega a abelha Missão cumprida Aí agora, gente Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa Aqui, ó Vamos embora para outra abelha aqui Vou mostrar para vocês aqui Uma abelha Cadê ela? Aqui é muito difícil E aquela é por debaixo desses cravatais aqui, gente, ó Eu queria pegar uma abelha preta que tem aqui Mas ela é muito debaixo dos cravatais aqui, gente Deixa eu ver se eu vejo ela aqui Para mostrar para vocês aqui É debaixo desses cravatais Isso é a gente fazer manobra aqui Numa abelha dessas, viu, gente? Debaixo do cravatais, gente Está aqui Ela é ali debaixo do cravatais, ali, ó Deixa eu ver se ela sai ali Ó, chegou uma ali Ó Já passou direto Está zoando Olha ela zoando aqui, ó Ó Ela entra aqui debaixo do cravatais O acesso dela é muito ruim, galera O acesso dela é muito ruim Para a gente pegar essa abelha aqui O acesso dela é muito ruim O acesso não é bom, não Mas a gente vai olhar Naquela moidinha ali Outra que tem ali Para a gente pegá-la Vamos pegar outra Vamos pôr outra abelha Vamos embora Vamos embora, galerinha Ele falou que tinha uma aqui Eu vou na cola dela, rapaz Eu não perdo uma abelha não Eu gosto de pegar as abelhinhas aqui, gente Eu ia tirar aquela abelha ali, galera Mas é o seguinte Se eu tirar, sei lá, agora Um formigueiro aqui, ó Logo, logo a gente pega uma abelha Para mostrar para vocês também Ó, gente Eu errei o canto aqui A gente vai passar aqui De volta, galera Que é para a gente Pegar aqui um Um setor ali Ó, gente O lugar é lindo demais Aqui é top demais, galera, ó Vamos embora, galera Vamos embora Vamos lá para o pé da pedra Fazer um vídeo lá naquela Ali, gente, ó Aquela moita da frente ali, ó A gente vai para lá agora Ela tem uma abelha boa O menino já procurou ela para nós E nós vai lá agora Completar esse vídeo Tirando essa outra abelha aqui Essa lá é Essa ela tem O cara não Não pôs ela para correr Ela é grande, gigante Aí a gente vai tentar Botar um Fazer um videozinho legal, né, gente? Vamos embora, galera Vamos embora, galera Vamos embora, gente Vamos para a abelha Vamos para a abelha Já estamos chegando aqui pertinho, galera Já Dessa abelha A gente já está chegando bem pertinho Já é aqui, já, gente, ó Aqui a ventania é muito grande E eu quero mostrar para vocês Esses conteúdos, gente A gente estamos aqui Nessa trabalhada aqui E quando pegar o verão agora, gente A gente vai Botar torando aí Nos conteúdos aí para vocês, gente A gente vai botar Vai botar para valer mesmo aí A gente vai ter uns enxame de abelha mais forte Que vem Do sertão para cá Aí quando tiver as abelhas vêm do sertão, galera As abelhas vêm com força, viu Todo dia passa 5, 6 em chamas aqui Quando elas começam a vim do sertão para cá Aí com poucos dias Negócio de 15 dias Aonde você for aqui Você encontra abelha Você encontra abelha por todo canto Vamos embora Já estamos chegando aqui já, ó Vamos olhar se essa abelha Está aqui mesmo no lugar O camarada falou que era aqui Disse é uma grande Uma abelha grande Uma abelha Grava Mas a gente vem atrás Para a gente fazer esses conteúdos Para mostrar para vocês Vamos se inscrevendo aí, galera Nosso canal Você que está inscrito Bom, o pé da pedra é esse aqui, ó Eu, uma época Eu encontrei mesmo Uma abelha aqui boa Mas aí Aí eu não estou Quando eu encontrei ela Ela era nesse meio aqui, ó Ela não voltou não O cara mentiu para mim, ó Preguiçoso Ele não veio aqui, ó Gente, o pé da pedra é um pé top Mas Infelizmente Aqui era morada de italiano Gente, aqui, ó Antigamente Quando eu vim Ali, ó Morada de abelha de italiano Mas Infelizmente Estou encontrando nada não O meio era aquilo ali, ó Ó Estou encontrando nada não A abelha não veio não Ele mentiu para a gente Ele mentiu para mim Só para eu vir andar aqui Cheguemos aqui no destino Que a gente vinha, galera, ó Mas infelizmente Não está não A abelha aqui não está não E eu nem fiz ouvir O que eu queria fazer Lá em cima No outro direito Avechado fazendo Fé dessa abelha aqui Ele passou uma perna Mas é isso aí, minha galerinha Eu vou pedir a você aí Que está passando Para o nosso conteúdo aí Vai se inscrevendo aí Você que gostou do nosso trabalho aí Você que assiste o nosso trabalho Você que não é inscrito ainda Está assistindo É nosso trabalho pela primeira vez aí Gente Se você gostar do nosso trabalho Aí se inscreve Um forte abraço E nós vamos para o próximo vídeo, né galera A gente vai para o próximo vídeo Vamos embora para o próximo vídeo Que logo mais a gente tem coisa boa Aí para a gente Postar aí no nosso canal Dê uns conteúdos massa Mexendo e tirando abelha selvagem Tirando mel, né gente A gente vai começar a tirada de mel Já agora Setembro Falta só 30 diazinhos A gente está aqui no primeiro já De agosto E é isso aí, minha galera Cheiro a todos vocês E até o próximo vídeo Se Deus nos permitir Forte abraço Valeu, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente